Um divórcio complicado. Uma distribuição Sales Video Internacional. Versão brasileira Herbert Richards. A CIDADE NO BRASIL Eu vou matar o meu pai. Eu vou matar o meu pai. O meu pai vai para a minha mãe. Eu vou matar o meu pai. Ai! Ai! Mãe! Mãe de Iguatães! Que chari guai! Con cuquita! Caiu! Pachula suyari guai, chac. Tati tushni. Caimán jamoni. Pachula suyari guai, guai! Carajos! Yampipuguei! Maguanyui! Nunanquichayca! Pachula! Pachula! Ay, mayumata! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Iguyan! Iduba! Ay, 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 ay! 管á Maquimba chiquite chiquite O que é isso? Ullar na guanquita, tapi, mexica, me chica na tapi. Ullar na guanquita, no capacho, vai a cor-jabone. Tudo bem com você? Você disse que uma banana de dinamite chegava. Eu cometi um erro.